Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Feliz 2023. Hoje é o primeiro dia desse novo ano, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E esse primeiro dia eu vou aproveitar aqui pra abrir meu presente de Natal. Olha só. Olha que bacana aqui que eu ganhei no Natal, gente. Vamos ver o que que é. Eu já abri, é claro, né? Só vou fazer o unboxing aqui pra vocês também verem. Que presente sensacional que eu tô ganhando. Olha só. Aqui é uma caixa, um box, que vem com um kit, né? Um kit aqui, Café com Deus Pai. Bem legal. Olha só. Veio aqui uma caixinha com sachê pra café. Olha aí, ó. Poxa, que capricho, hein, meu? Que capricho. Tá de parabéns aí. Quem preparou o material. Um kit com café gourmet, ó. Torrado e moído. Só colocar na xícara e fazer o café. Aqui eu ganhei também uma... Uma caneca. Olha que caneca legal, meu. Dá uma olhada. Caneca pra eu tomar o meu café com Deus Pai todo dia. Olha aí, ó. Show de bola, hein? Sensacional. E também veio aqui umas casquinhas crocantes sabor baunilha com cobertura de chocolate. Olha que legal, cara. Muito maneiro, hein? Show de bola. Esse produto faz parte da coleção do Devocional Café com Deus Pai. Muito bacana também. E o principal, né? O principal tá aqui, ó. Esse aqui é um livro devocional Café com Deus Pai, do Pastor Júnior Rostirola. Mais de 150 mil exemplares vendidos. É um best-seller. E é um livro. É um devocional pra gente começar o dia com a melhor inspiração que é com o nosso pai. A inspiração de Deus. Show de bola. Gostei demais, demais, demais. E ainda mais veio aqui dentro. Eu tô mostrando pra vocês porque eu fiquei impressionado com o capricho do produto. Muito legal mesmo. E aqui vem uma cartinha, né? Explicando, ó. Estou feliz por estar recebendo o Box 2023. Permita-se desfrutar de um tempo diário com a maior e melhor companhia que um ser humano pode ter. Devocional Café com Deus Pai. Te propõe uma jornada de 365 mensagens. Uma para cada dia do ano. E são porções de renovação para o seu 2023. Vamos precisar esse ano, hein, gente? Eu oro e te abençoo para que você viva os melhores dias e profetiza experiências incríveis a cada vez que você abrir as páginas desse livro. Deus te abençoe com amor. Júnior Rostirola. Caraca, meu, muito legal. E além disso, ainda veio aqui um conjunto de adesivos. Olha que legal. Muito bacana, hein? Um conjuntinho de adesivos, ó. Para a gente colar aí na agenda. No nosso dia a dia, a gente usar quando necessário. E um marcador de texto. Um marcador de página. Café com Deus Pai. Pessoal, sensacional. Adorei o presente. Foi o presente da minha esposa para mim, né? Ela sabe como eu gosto de ler de manhã. Foi um presente maravilhoso. E como eu disse no início, esse ano de 2023 vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Vai ser um ano que nós vamos ter que exercitar muito a nossa dependência de Deus. Exercitar muito a nossa fé. Eu tenho certeza que Deus vai corresponder com toda essa nossa devoção. Tá bom? Forte abraço. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E um feliz, feliz, feliz e próspero 2023. Apesar de qualquer circunstância, tua fé deve estar alicerçada no Senhor. Forte abraço. Deus te abençoe. Valeu! Forte abraço.